Pessoal, a gente vai começar a falar a parte das enfermidades de felinos. Então a gente vai começar, seria a parte da panlecopenia, também é uma doença causada por vírus. Como vocês podem observar, até essa foto aí que tem a introdução, o título aí da aula, ela representa justamente o que seria a população de maior risco. O aglomerado de animais, obviamente, traz maior facilidade de transmissão. Porém, o que a gente vê com relação à panlecopenia e também à monodeficiência felina e à leucemia felina? Pela facilidade, diferentes formas de eliminação do vírus em vários tipos de secreções e excreções, o vírus, ele tem uma capacidade também, principalmente, a gente fala da panlecopenia, que é causada por um parvovírus, da questão da resistência no ambiente. E quando você tem, principalmente na situação, você tem abrigos de animais, que você tem, concentra animais de diferentes origens, vamos colocar dessa maneira, muitas vezes animais errantes, animais abandonados, que dificilmente tem algum esquema de vacinação, mesmo uma forma aí também de controle da questão sanitária do animal, obviamente vai concentrar nesses locais esse tipo de animal e, obviamente, que isso aumenta a possibilidade de transmissão, tá? Com relação a isso. Então, a panlecopenia felina, assim como também a fívia felve, que a gente vai falar em seguida, elas são doenças que, justamente, a aglomeração de animais, principalmente de abrigos, principalmente, né, esses abrigos de animais, esses ONGs aí ligados a protetoras de animais e tudo mais, é um dos principais riscos, tá? Para a questão sanitária desses animais, principalmente envolvendo, obviamente, os gatos aí, tá bom? A panlecopenia felina, né, a gente vai falar por questão do que tá, né? Então, inicialmente, a gente está relacionado ao sistema imunológico, né? Então, a gente está falando que a questão é uma leucopenia, né? Então, a doença até denomina-se por ser uma panleucopenia. Isso não significa nada a ver com pandemia, nada com relação a isso. É simplesmente que ocorre uma leucopenia tão severa e progressiva, né, de forma muito intensa. Então, obviamente, a panlecopenia tem mais relação com a intensidade dessa leucopenia e a duração também, tá? Então, obviamente, que isso daqui tende a ter uma doença imunossupressora e que, muitas vezes, traz complicações por infecções secundárias, assim como a FIV e também a felve, tá? Que a gente vai falar em seguida nas próximas aulas. A comete, principalmente, felídeos domésticos, mas também já foi descrito em felídeos selvagens, tá? Então, animais como visons, guaxinins, já foram, o vírus já foi isolado, inclusive, já relacionado a alguns sinais clínicos também, tá? Causadores também da leucopenia, que é bastante característica dessa enfermidade. Assim como, eu falei pra vocês a questão que não tem a ver com pandemia, mas sabe-se que há registros, né, em uma grande quantidade de locais e a distribuição dela é mundial, tá? Mesmo assim, você tem um controle da enfermidade. Ela não é uma doença onde apresenta surtos muito grandes, no caso, uma incidência muito alta da doença, tá? Geralmente, apresenta surtos esporádicos relacionados com aglomerações de animais, mas é frequente, tá? Mas não de forma descontrolada, não se todo ano você tem dados, não se você tem uma epidemia dessa enfermidade, aumento de casos. Não, sempre de forma controlada e a prevalência, ela é sempre frequente. Não tem muitos altos e baixos com relação a isso, tá? Já que é uma das principais enfermidades aí relacionadas com o método de prevenção, que é a vacinação, né? Então, dentro das doenças causadas por vírus, dentro dos... com relação aos gatos, essa é uma das poucas que tem vacina. E a vacina já é bem antiga, né? Então, hoje, proprietários, né? Os grandes já têm essa informação também com relação à vacinação contra a panleucopenia felina. E justamente o emprego da vacinação é conseguir o controlado da enfermidade, né? Principalmente cães aí, cães, perdão, gatos domésticos, e aí, obviamente, associado aí, principalmente em cães, em casas aí que tem propriedade, proprietários, bem controlado, tá? Com relação a isso. Porém, ainda apresenta casos, tudo bem? Então, obviamente, que entra aquela mesma faixa etária de animais que a gente vem falando, né? Gatos também não mudam com relação a essa questão de exposição de risco, já que a domesticação é praticamente a mesma. Tirando, obviamente, o hábito, toda a questão alterada, que você tem diferença entre os cães. Mas animais com menos de um ano, obviamente, compreendem a principal faixa etária de risco da enfermidade. Por quê? Questão do sistema imune ainda em desenvolvimento, tá? Porque são animais bastante jovens, onde a prevalência nesses animais é muito alta. Isso daqui é um dado de 75% de animais soroprevalentes. Isso aqui é um dado, obviamente, visto lá nos Estados Unidos, mas já reflete o quanto esse vírus também está disseminado. Não é um dado brasileiro, atual, tudo mais, mas só para a gente ter uma ideia, isso aqui foi feito um levantamento em gatos, obviamente de proprietários, dentro da casuística de um hospital veterinário, de hospitais veterinários, clínicas de diferentes regiões, lá nos Estados Unidos, e viu que você tinha 75 soroprevalentes em animais que não foram vacinados. Então, uma hora ou outra, esse animal vai apresentar, tá? A infecção, ele pode estar para encontrar com o vírus, podendo ou não apresentar a infecção. E animais com menos de um ano, o risco é muito maior, obviamente, tá? Vente com isso. Então, animais com menos de um ano e não vacinados é que é o principal grupo de risco aí associado à enfermidade. E isso, muitas das vezes, leva a uma forma clínica de apresentação mais grave, mais severa, em decorrência da complicação da imunossupressão e também das infecções secundárias, tá? Então, hoje, o que a gente tem com relação à prevalência, a gente sabe que é uma doença de alta morbidade e também de alta mortalidade, tá? Principalmente em locais que aglomeram, principalmente em gatiz, tá? Onde você tem aglomeração de animais associados aí a aumentar o fator de risco, a capacidade de transmissão, consequentemente, o número de casos, por isso que a morbidade, ela se mantém alta, tá? Sempre nesses grupos aí de animais. Tudo bem? Certo? Bem? Falei pra vocês que tem relação com o sistema imune, né? Então, a capacidade imunológica do animal é que vai desenvolver um processo mais grave, ou mais brando, e também a doença subclínica, tá? A sua forma subclínica. Então, muitas vezes, você tem animais que são portadores, né, do vírus, você tem um processo de infecção, mas que isso acaba não demonstrando sinais clínicos. Então, não vai haver uma queixa clínica. E qual que é o problema de um animal apresentando a forma subclínica? Qual que é o problema? A disseminação. Exatamente, né? A disseminação, que são disseminadores, possibilidade de transmissão do vírus. E animais com menos de um ano também podem apresentar essa forma subclínica da doença, tá? Que isso acaba sendo muito frequente. Então, por exemplo, não é uma enfermidade, vou falar que não é uma enfermidade que vocês vão encontrar de forma muito frequente, de uma rotina muito grande nas clínicas. O pessoal que foi trabalhar com pequenos animais, com cães, gatos, principalmente, não vai ser algo rotineiro na clínica, tá? Mas apresenta, principalmente rotineiro, porque não tem a queixa clínica muitas vezes, e com isso, muitas vezes, o proprietário só observa quando há uma complicação do caso, envolvendo uma infecção secundária, quando você já tem o curso da doença bastante já percorrido aí, todo esse processo, tá? A doença clínica, geralmente, ela apresenta uma concentração maior em animais com mais de um ano. Por que mais de um ano? Mesmo aí você tendo um animal, comparando as idades, de ser um animal mais imunocompetente, entre aspas. Porque, muitas vezes, a presença da forma clínica teve início de uma forma subclínica. E é justamente isso. Animais com mais de um ano, a tendência é vocês terem que um animal, no seu estado fisiológico adequado, um animal imunocompetente, que dê bela infecção, a infecção não vai pra frente. O problema aqui é o quê? É uma cronificação. E o estado fisiológico do animal não muda. Então, muitas vezes, o animal que é ainda imunodeficiente, a menos de um ano, por questão, seja aí dos cuidados do proprietário, questão nutricional e tudo mais, esse estresse acaba mantendo essa imunodeficiência. E quando você tem, quanto mais tempo passa, é mais vírus sendo produzido. É mais vírus ainda infectando, causando avinemia. E aí vão apresentar a forma clínica com mais de um ano de idade. Então, é uma evolução da enfermidade. Em torno de 3 a 5 meses de manutenção, de progresso dessa enfermidade. Também envolvendo animais não vacinados. Animal vacinado não tem. A eficácia da vacina é muito alta com relação a isso. Filhotes vacinados já foram relacionados a apresentar a forma clínica, mas não por um insucesso ou da qualidade da vacina. Principalmente com relação ao tempo incorreto de vacinação. Pela questão de interferência de imunidade materna. Então, se vocês lembraram lá na disciplina de imunologia, que falavam de imunidade neonatal, até os 3 meses de idade, principalmente em mamíferos, tem uma interferência muito grande diante do corpo materno. Que quanto mais decai, é aí que o organismo vai começar a ter uma resposta imune ativa. Então, se você fizer uma vacinação no animal que ainda tem uma alta titulação de anticorpo materno, circulante, ele vai converter aquela vacina de forma adequada? Não. E aí, muitas vezes, você tem um insucesso dessa estratégia de prevenção. Então, é mesmo filhotes vacinados, obviamente, se forem vacinados da forma adequada, no tempo correto, com a vacina correta, não tem problema nenhum. O problema é quando você tem aí, fantis, até a questão também da geneva de suscetibilidade, mas, principalmente, já foi descrito quanto o anticorpo materno interfere na conversão da vacina. Associado a isso. E animais que apresentam nessa forma clínica, a letalidade é muito alta. Varia de 50% a 90% dos casos. Tudo depende do quê? Da capacidade imunológica do animal. Sempre. Então, principalmente doença relacionada a vírus, onde a etiologia é viral, tá? E do meio de que isso está associado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação às formas de apresentação, doença clínica, principalmente o risco desses animais com menos de um ano, mais de um ano, de apresentar forma clínica? Ninguém? A clínica, a doença clínica, a bebê está subclínica. Subclínica, geralmente. Mas, por exemplo, você pega um animal imuno suprimido, ele já pode, não é que a forma subclínica seja algo obrigatório, digamos, de ter uma fase obrigatória. Não. O animal, ele pode apresentar, se tiver um sistema imunico comprometido. Mas a questão em relação a menos de um ano, que evoluiu para mais de um ano, tudo mais, quando apresenta a forma clínica em mais de um ano, geralmente foi associada a uma infecção ainda no período que o sistema imune dele ainda estava se estabelecendo. Mas, de forma geral, o que a gente observa? Quanto maior a idade, o que se espera é que você tem uma resposta imune adequada, quanto maior essa resposta imune, menor o aparecimento de casos, menor a incidência. Então, isso tende a ter, quanto mais idade tem o animal, o risco é menor. E, consequentemente, se você tem animais com mais idade, a possibilidade de aparecimento de casos é bem menor. Tá? Vamos ver a geral aí. Bom, com relação à transmissão, né, do vírus. A transmissão, ela pode ser direta e indireta, com tudo que é tipo de secreção. Saliva, urina, tá? A decorrência da viremia intensa que determina no animal. Sangue contaminado, mas é principalmente pelas fezes, né? E quando a gente fala fezes de gato, por mais limitada que acaba determinando, né, sendo um pouco mais o hábito da questão do gato, acaba interferindo nessa questão, né? Isso acaba favorecendo, mesmo assim, favorece a questão da transmissão. Tá? Então, tudo isso leva a crer o quê? De uma dificuldade na transmissão? Não. Em deconência de você ter uma variedade muito grande de possibilidade de transmissão. Tá? Então, eu até fiz questão aqui de destacar onde tudo que é secreção vai apresentar o vírus. Seja o animal na sua forma subclínica ou na forma clínica. Tá? Então, o animal na forma subclínica, ele tem a sua importância, principalmente na transmissão, mas a capacidade de transmissão não interfere. Tá? Epidemiologicamente falando, tem a capacidade de transmissão, ela é significativa. Tanto o animal na forma subclínica, como também na forma clínica. Tá? Principalmente fezes. Tá? Mesmo que o animal, né? O gato você tem toda uma forma mais, digamos assim, higiênica, né? Para a questão da onde esse animal é defecto, normalmente é um local mais reservado, ou já, né? Uma caixinha de areia, geralmente você põe ali e tudo mais. E não fica tão exposto comparado a cães, né? Porque a gente vem falando de cães. Mas mesmo assim, a transmissão. Se não tiver esse hábito, então, acredita-se o quê? Que a transmissão seria muito mais facilitada. Tá? Em relação a isso. A rota de transmissão, via de transmissão, é via orofecal, né? Então, o animal, ele ingere, geralmente, então essas fezes vão contaminar todo o ambiente, tá? Apresentando aí o vírus, vão contaminar todo o ambiente, vai contaminar água, alimento. Então, é muito importante o papel da transmissão por meio dos fômitis aqui. Tá? Então, principalmente, como eu falei para vocês, com relação a gatiz, o abrigo de animais. Geralmente, utiliza o mesmo tecílio para alimentação, para água, para todos os animais. Seja aí, leira, seja o caixa de transporte, o que for. Tá? Então, é muito importante a questão da transmissão por meio de fômitis também. Tá? E a questão da resistência do vírus. A gente está falando de um parvovírus aqui. Então, o vírus da panleucopenia felina tem a questão também de ser um vírus altamente resistente no ambiente. Então, vem a mesma questão que a gente já falou da parvovirose. Então, entra aqui também, a gente vai falar na profilaxia, a questão da higienização, né? A higienização no ambiente. Você fazer uma forma de atender um animal, você faz sepsia adequada. Né? Hipoclorite de sódio, tempo mínimo de exposição de 10 minutos e tudo. Aquilo que a gente já falou na parvovirose. A gente vai falar de novo. Tá? Então, isso daqui mantém o sucesso da transmissão. Parvovírus, então, se fica replicativo muito rápido. Tá? Tem a questão da resistência no ambiente. E com isso, uma grande quantidade de vírus nas fezes. Então, isso facilita. Não só nas fezes, outras secreções também. Tá? Pode apresentar aí o vírus. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte da epidemiologia da infimidade? Não? Posso passar? Bom, vírus da panleucopenia felina. Antes de marcar em vírus da panleucopenia felina, vocês vão marcar... Como que chamava, meu Deus do céu? Mudou a nomenclatura. Pera lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta pra vocês. É o mesmo da parvovirose canina. Só que ele não vai chamar parvovírus canino. Lembra lá? Carnívore. Parvovírus tipo 1. Tá? Agora, tentando lembrar, tem um prefixo antes do parvovírus. Tá? Mas depois eu coloco certinho aqui pra vocês. Manda nos slides, like, e coloco também no grupo lá na aula também. Tá? Vírus da panleucopenia felina, ele teve uma redefinição da sua nomenclatura no final de 2015. Foi realmente estabelecido. Não é questão do parvovírus canino. Então, o vírus, né? Não é que é o mesmo vírus causando. Ele preenche o mesmo grupo que vai mudar aí. É o tipo ou a subespécie. Tá? Então, o vírus da panleucopenia felina, ele vai ser chamado também o parvovírus canívoro tipo 1. Tá? Uma família que apresenta subfamília e outro gênero aqui. Tá? Depois eu atualizo vocês com relação a isso. O que é o vírus? Parvovírus ou protoparvovírus? Hã? Protoparvovírus. Tá? Então, é aqui. Protoparvovírus. Parvovírus. 1. Tá? Só que a sigla, eles mantêm ainda FPLV. Como também da parvovirose canina era o CPV. Tá? Então, carnívoro, protoparvovírus 1. Tá? Que é o causador aí da panleucopenia felina. Ou seja, eles aumentaram o corpo aqui de ser um vírus o quê? Atingindo carnívoros. Tá? E a pouca variação filogenética, eu não fiz, fazem o vírus da panleucopenia felina com parvovírus canino. Então, agruparam numa mesma espécie aí, onde vai apresentar tipos diferentes, tá? E apresentação. Não é que o parvovírus canino tem capacidade de causar infecção em felinos. Não, tá? Tem uma nova variante aí. Então, lembrando da aula que a gente falou, o parvovírus não muda nada, tá? Vírus não envelopado, o capsidicosa ética, nos menores vírus aí, né? Relativamente, dentro da virologia, 18 a 26 nanômetros de comprimento. E a fita simples DNA. Então, isso você tem a questão de facilitação do ciclo replicativo, tá? Do vírus aí. Mesma questão, mesma resistência que a gente já falou. Alguma dúvida com relação à etiologia, pessoal? Mesma questão que a etiologia a gente falou da parvovírus. No caso, a canina, mas o vírus, ele é o mesmo. Bom, vamos falar de patogenia. Então, quando a gente fala com relação principalmente de enfermidades via oral fecal, tá? Então, a gente vai observar aí tanto a questão da parte da patogenia, já que o vírus, ele é eliminado pelas fezes. Obviamente, o sítio de replicação que deve ter, não sendo primário, mas pelo menos o local de replicação que deve-se ter, obviamente, é o trato gastrointestinal, né? De alguma maneira. E que você já tem esse conhecimento, como a gente falou, do parvovírus. Canino aí, no caso, o parvovírus carnívoro, né? O protoparvovírus carnívoro, no caso, tá? Então, o processo de viremia, de viremia, né? Da patogenia que a gente vai falar, da patogênese viral, é praticamente o mesmo, tá? Com relação, o que a gente falou da parvovirose canina. Obviamente, por você ter uma doença onde é mais caracterizada a questão imunossupressora do que o problema gastrointestinal, né? Então, não vai causar um quadro de enterite parvoviral, igual o que a gente falou, em relação, né? O quadro de diarreia sanguinolenta, um problema muito grave que a gente associou, que a gente fala com relação à parvovirose canina. O dano aqui, ele é maior. Então, notem a questão de adaptação, de evolução de uma espécie de vírus, de uma espécie de animal diferente. Praticamente, é o mesmo vírus que infecta cães e gatos. Porém, em cães, ele, obviamente, encontra uma espécie diferente, tecidos diferentes, receptores diferentes, celulares. E o processo de adaptação, o tropismo, é outro. Lá, qual que é o problema que a gente fala de parvovirose? Gastroenterite, né? Principalmente, um quadro entérico causado pelo parvovírus. Aqui, ele vai encontrar as mesmas condições? Não. É uma outra espécie animal, metaboliza diferente, celulares diferentes, receptores diferentes. Então, obviamente, a patogenia, ela tem uma alteração, né? Tanto é que qual que é o principal órgão acometido? Órgão hematopoético. Tá? Pro processo de uma panleucopenia. É isso que é evidenciado, mas não tem que dar o nome à doença. Tá? Então, o processo maior aqui é o quadro de imunossupressão. O vírus tem capacidade de causar uma enterite? Sim. Né? Tanto é, como ele é bastante excretado nas fezes, eliminado pelas fezes, né? Então, obviamente, ali a parte gastrointestinal, principalmente o trato intestinal, corresponde a um local de replicação do vírus. E é por ali que ele é eliminado. Tá? Em relação a isso. Então, o processo inicial de replicação primária, para ter se determinar uma viremia ou não, é a mesma regra que a gente falou da parvovirose, só que em cães. Tá? Como também a mesma situação da parvovirose suína, que a gente vai falar mais pra frente. Tá? Ingestão e inalação do vírus, sempre lembrando que a contaminação, por parte das fezes, aí, liberando o vírus para o ambiente, contaminando água, solo, geralmente é por inalação ou ingestão, né? Desse material contaminado. Vai entrar em contato com mucosa, o vírus tem capacidade ali, absortiva também, por questão da mucosa. Você tem células fagocíticas, que vão determinar, né? Capturar esse vírus, obviamente, dá início a uma resposta imune inata. Vão lá para linfonodo satélite, principalmente linfonodo oro nasal, e é justamente onde o vírus encontra a principal célula, tá? O qual ele se replica, que são quem? Encontram o linfonodo. Linfócitos. Tá? Então, linfócitos também são células permissivas ao vírus. E é lá que o vírus vai encontrar o principal local de replicação dele. Então, o vírus, ele entra, uma dose infectante mínima ali, causadora, vai ser fagocitado, ou mesmo vai ser capturado, levado, né? E o vírus tem capacidade de sobrevivência dentro do macrófago, tá? E macrófago também é uma célula permissiva ao vírus. A gente lembrar dentro da virologia, quando o vírus, fagocitose, é uma forma de penetração do vírus. O vírus não precisa nem se ligar ao receptor do macrófago. Mas só o fato de ele englobar esse vírus, trazer para dentro da célula, o vírus tem capacidade de causar a destruição daquele fagossomo e liberar o seu material genético para dentro do macrófago. Para o citoplasma, para o núcleo, e aí determinar todo o processo de montagem e replicação do vírus. Linfócito, a mesma coisa, tá? Só que aí você vai ter o quê? Receptores. Então, o vírus liberado vai infectar linfócitos, tá? Liberando, tem a dissorção, penetração, levado para dentro, e aí começa o ciclo replicativo em outra célula, tá? O que vai acontecer nos linfonodos oronasais, nesses linfócitos, nesse agrupamento de linfócitos ali? Vai potencializar a carga viral no animal. Ele vai aumentar a quantidade de vírus. Tanto é, o que vai determinar se vai haver progressão ou não da doença? O sistema imune, se vai determinar. A progressão da doença significa que vai ocorrer o quê aqui nesse próximo passo? Qual que é o próximo passo? Caso o animal seja imunodeficiente, o sistema imune não consiga barrar, o que vai acontecer depois que se replica? Inicialmente, num sítio específico, aumentando a carga viral. Vai disseminar. A gente chama de viremia. Então, o processo imune está relacionado também à questão, né? A questão da forma de apresentação da doença. Geralmente, animais imunocompetentes podem ou nem estabelecer a infecção, debelar essa infecção ou a infecção ser muito branda ao ponto de nem apresentar sinal clínico, certo? Então, animais que apresentam uma alta concentração de anticorpos circulantes, por exemplo, um animal imunizado, você não tem nem estabelecimento da infecção. A primeira vez que o animal é infectado, sendo um animal imunocompetente, vai acontecer essa replicação primária. Pode você ter uma potencialização do vírus, porém, o animal tem capacidade de estabelecer uma resposta imune específica contra o vírus. Sendo aí, essa carga viral vai cair. Concordam? Tá certo? E isso você vai o quê? Praticamente limitar essa infecção. Nem aparece sinal clínico. Tudo bem, pessoal? O problema é aqui, ó. Então, o animal imunodeficiente, sendo relacionado aí com o estado imunofisiológico do animal, né? Desnutrido, a questão, né? Tende a ter o quê? Uma demora maior para o estabelecimento da resposta imune. Frente a isso, depois dessa potencialização, já não deu tempo de ter uma alta titulação de anticorpo. O que vai acontecer? Vai conseguir barrar a infecção? Não. O vírus vai cair em corrente sanguínea e vai se distribuir para tudo que é óleo. Tudo bem, pessoal? Professor, na infecção subterna, vai haver a disseminação do vírus? Também, também. A viremia aqui, ela é bem menor. Mas, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Pela ingestão, você tem uma carga viral que também ainda está no trato gastrointestinal. E o grande problema, quando eu falo de infecção subclínica, primeiro, eu estou citando que houve infecção. Então, você tem replicação viral, mesmo animal imunocompetente. O que vai dar prazo para essa infecção? O que vai dar início e fim? É a capacidade do vírus, do animal, estabelecer uma resposta imune específica para ele. Então, o animal imunocompetente, nesse período, onde você tem a apresentação de antígeno, até a formação de células específicas, lá de defesa, produção de corpo específico, o vírus ainda está se replicando. Você ainda tem uma carga viral sendo mantida no animal. Então, o processo de infecção continua. O que não tem, muitas vezes, é que essa carga viral acaba ficando mais de forma mais controlada, mesmo com o anticorpo inespecífico. E assim não apresenta sinal clínico. Mas apresenta vírus. Pode ter transmitido, vai ser eliminado pelas fezes, tem eliminado em qualquer secreção também. Mas com uma dose infectante menor. O problema é aqui, porque você tem quanto mais tempo passa, maior é a quantidade de vírus e maior vai ser a eliminação viral também. Se a gente for comparar, ah, o animal, conforme a sua clínica ou subclínica, tem maior capacidade de transmissão. Logicamente que é o clínico. Principalmente porque tem essa relação com o sistema imune. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa questão, relação, resposta imune com a viremia aqui da doença? Bom, obviamente que a infecção subclínica é o entreperecimento de sinal clínico, o foco nosso para por aí. Então vamos falar com o processo aí, dando continuidade, falando da patogenia. Obviamente vai falar do animal imunossuprimido, que determinado aí, que acaba determinando a viremia. Então é justamente aqui que vai aparecer os sinais clínicos. O animal imunossuprimido, que você tem a disseminação do vírus, em torno aí de uma semana, para tudo que é órgão. Então, principalmente, qual é a célula permissiva? Células leucocitárias. Então, macrófago, linfócito, monotudo. Principalmente linfócitos, gente. O vírus determina uma grande debelação de linfócitos. Então, tanto o órgão linfóide primário, como medula óssea, como também o órgão linfóide secundário. Qual desses órgãos vai apresentar a maior quantidade de tipo, maior quantidade ou variedade de células que o vírus pode infectar? Medula óssea. É a fábrica, o sistema hematopoético todo está ali. Então, qual que é a outra grande diferença entre órgão linfóide primário e secundário, além da produção? Onde você tem mais células imaturas aqui? Medula óssea. Células imaturas significam o quê? Quando a gente fala de infecção viral. Uma maior variedade... Pode falar também, Évita. É só o DNA mais rápido, né? Isso. Você também tem, além de uma multiplicação celular de maior capacidade, isso significa o quê? Que a célula vai ter maior aporte também de nutriente. Isso, maior capacidade, quantidade de enzimas também dela. Isso significa o quê? Uma replicação viral mais rápida também. Qual que é o outro ponto, em ponto, com relação à medula óssea, desse sistema hematopoético, de células indiferenciadas? Essas células estão mais susceptíveis a o quê? A uma quantidade muito grande de controladores, de citocinas, de hormônios, muitas vezes. Então, para essas substâncias agirem nessas células, precisa do quê? Na membrana plasmática dessas células? Receptores. Então, a variabilidade de receptores é muito maior em uma célula imatura comparada em uma célula já madura, pronta para exercer sua função. E isso o vírus acaba beneficiando. Tanto é que grande parte das infecções de vírus, tanto em pequenos como também em animais de produção, que a gente vai falar, um dos principais órgãos acometidos é a medula óssea. Então, não é errado a gente pensar que infecção viral também determina uma imunossupressão. Porque se houve essa replicação inicial, por exemplo, caso de gripe, vamos falar só para a gente fazer essa relação. Caso de gripe humana, vamos entrar na veterinária, apesar de que é o foco da aula, mas de uma gripe humana, por que o seu organismo demora para estabelecer uma resposta imune e para debelar a infecção viral? Porque você tem também o quê? Um dano maior com relação à medula óssea ali. São células diferenciadas, então... Imunossupressão determina, mas não é o principal sítio de replicação. Tanto é que uma gripe pode ser agravada por bactérias e tudo mais que acabam se aproveitando daquele momento. Não é isso? Então, é muito comum toda infecção viral, isso não obviamente vai variar com relação à intensidade, acaba determinando um quadro de imunossupressão, que pode até ser branda ou muito grave, como é o caso da paleocopenia felina. Então, quando vocês estiverem à frente de um animal cuja suspeita é uma infecção viral, tanto é que a gente vem falando isso na parvovirose e na sinomose, é uma forma de terapia, de suporte, ou mesmo preventiva, antibiótico à terapia, justamente por isso. Tá? A atenção é isso. Tudo bem? Então, são órgãos linfóides, então ali vai encontrar células, tanto imaturas como imaturas, que o vírus tem capacidade de infectar. E, obviamente, a infecção, que a gente sabe, né, vocês são craques já em microbiologia veterinária, falou em família parvoviride, e forma de liberação é lise celular. Então, uma vez que o vírus infecta, a capacidade de liberar sua progênia é destruindo essa célula. Essa célula perde, que, obviamente, a destruição perde toda a função, é menos uma célula circulante, é menos uma célula com função no organismo. Tá bem? E é justamente aí que tem a relação de maior potencialidade. Então, esse local aqui onde vai acontecer, que são os sítios replicativos secundários, acaba potencializando ainda mais. Por quê? Porque são células que a todo momento estão se multiplicando. Quanto mais células, mais células seriam o quê? Mais locais de replicação do vírus. Mais locais de replicação do vírus significa o quê? Maior quantidade de vírus no animal. Tá bem? Bom, na medula óssea, você tem todo o sistema hematopoético. Então, células hematopoéticas vão ser infectadas, determinando, principalmente, né, células, os leucócitos, um quadro de leucopenia, que se mantém, tá? E pode ficar até mais agravado. Tá bom? Então, outro problema, com relação, além dessa leucopenia, que acaba ficando constante, né, e o quadro aqui, ele vai piorando cada vez mais, tá? Tanto é que a doença se chama panleucopenia, pela intensidade dessa leucopenia. A gente está falando do parvovírus. O que ele vai infectar? Criptointestinal. Vocês já sabem, decora e saqueado, o que isso vai acontecer. Região de jejunilho. Criptointestinal não é uma célula de alto potencial mitótico para fazer a reptilização, formação de glosidade, que a gente falou na parvovirose canina. O problema que vai causar aqui, lesão, desidratação, perda, formação no quadro de enterite também, tá? Porém, comparada a parvovirose canina, de uma gravidade bem mais baixa, tá? Ou melhor, de uma forma meio mais branda, falando de forma mais clara, tá? Vai causar um quadro de enterite? Vai. Mas quando se fala de panleucopenia, essa não é a principal queixa do proprietário, tá? Anunciada a isso. E aqui vem tudo que vocês já viram, como a gente falou. Uma diarreia que pode evoluir para a hemorrágica, porém, a duração do quadro entérico, ela é muito rápida. Muitas vezes acaba nem percebendo, tá? O animal lá, o gato, está com fezes diarreicas, está com fezes hemorrágicas. Isso é muito raro de ser a queixa clínica, tá? De panleucopenia. O problema é desidratação, né? O animal vai ficar apático, e principalmente, obviamente, gato, também apatia, ela é evidente em gato, né? Muitas vezes. Mas, logicamente, muda o hábito do animal, muda o temperamento também, tá? Isquemia local vai determinar o quadro de necrose pela destruição dos vasos sanguíneos. Então, esse animal, ao você pegar, ao palpar, ele vai sentir dor, ele pode se tornar mais agressivo também, tá? Pela perda de sangue, com relação à enterite, pela também lesão, que determina aí também nesse tecido, diminuição de proteína cérica. E aqui vem o problema. Possibilidade de infecções bacterianas, tá? Relacionado, mesma coisa que a gente falou da parvovirose, da questão da septicemia, que pode evoluir para um quadro de coagulação intravascular disseminada. Nada diferente do que a gente falou da parvovirose canina. Tá? Digamos assim, seria a parvovirose felina? Sim. É causada por um parvovírus, a infecção pelo parvovírus é uma parvovirose em gatos. Tá? A diferença é que o quê? O trato gastrointestinal, principalmente o quadro de enterite, ele fica, digamos assim, em segundo plano. Tá? Onde o principal problema é a imunossupressão, é o quadro de leucopenia. Pelo dano que causa em medula óssea e também em órgula linfóide secundária. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Com relação aqui, né? Choque, falência múltipla de órgula, o semelhante que a gente falou da parvovirose. Tudo bem? Associado, então... Pode passar, pessoal? Associado, então, quadro de medula óssea, tem esse quadro clínico no animal. E aí? Qual que é o prognóstico dessa infernidade? O que se espera? Um tratamento fácil? Você espera? Não. Quanto mais tempo, maior vai ser a leucopenia, maior vai ser o dano intestinal no animal. Capacidade fisiológica do animal se manter. Vai estar toda prejudicada. Comida, que for que ingerir, água, o que for que acontecer, vai conseguir ser absorvida para suprimir ou melhorar o estado fisiológico do animal? Não. O problema ali também, o quê? Da leucopenia. Ele vai estar cada vez mais susceptível a infecções secundárias, que vão agravar o quadro. A imunossupressão, ela vai sendo comprometida maior, mais ainda, vai sendo estabelecida mais ainda. O que que isso vai levar? Uma septicemia e coagulação intravascular disseminada, que aí sim, o animal, associando esse quadro de uma infecção secundária, infecção oportunista, que o dano causado é para a necrose, ainda mais pelo quadro de imunossupressão, não tem nada que pare essa infecção secundária. Resultado? O animal vai ao óbito. Professor, essa infecção bactériana secundária pode ser com bactérias externas, mas também pode ser com, né? Comentário, pode ser alguma da flora... Da flora intestinal, geralmente a interbactéria. O quadro aqui de enterotoxemia, ela é muito frequente, principalmente bactéria enterotoxigênica, a ischerichia coli, enterotoxigênica. Verotoxigênica. Então, aqui o dano acaba sendo também muito maior, principalmente pela microbiota que tem em felinos, não é muito questão de salmonella, é principalmente recolhe, que é o problema. E a verotoxigênica que apresenta um grau muito maior em gatos, comparado a outro mamífero, é onde você tem... Por isso que eu falei no quadro de enterotoxemia, ou endotoxemia. Onde você tem a produção de suas toxinas, cai em circulação sanguínea, determinando, principalmente, não está aqui, mas a falência de órgãos, o processo tóxico para vários órgãos, rim, pulmão, principalmente rim, pulmão e fígado também. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a esses dois órgãos aqui acometidos? Os dois locais de replicação secundária? Não? E nos órgãos linfóides? É a mesma questão. Você tem destruição tessidual, você tem dano daquele grupo de linfócito, então, muitas vezes, você pode até ter casos de necrose, de lesão linfonodo ali, tá? E isso, obviamente, você tem uma atrofia desse órgão linfoide. Pode estar associado a linfonodo satélite ou não. Então, você tem tanto um dano de leucócito, destruição de leucócito na sua fonte, vamos falar dessa maneira, como também nos que já estão distribuídos ou aglomerados nesses órgãos. Então, aqui, o processo de leucopenia torna-se mais intensa ainda. Por que a gente fala de panleucopenia? Por que é tão intensa? Porque a leucopenia, ela tem origem tanto em órgão linfoide primário como secundário. Então, ela é generalizada no organismo do animal. Tudo bem? Entenderam, pessoal, a patogenia da enfermidade? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Sem dúvidas? Posso passar? Podemos continuar? Bom, tá? Agora, aqui, com relação a patogenia, na questão de transmissão vertical, tá? Pode ocorrer infecção intrauterina? Pode, como é muito frequente. Principalmente pelo tipo e placenta, que é do tipo endotelicoreal, que a gente tem em canívoro. Então, a passagem, obviamente, de circulação sanguínea da mãe para o feto acontece. Passagem de anticorpos, mais ainda. Proteína sérica, células, mesma forma. Então, se você tem uma viremia intensa numa gata, prene, obviamente que os filhotes também vão ser infectados. Determina a transmissão aí para o feto. E aqui vai variar a questão da presença de sinal clínico com relação à fase gestacional. Por exemplo, se a gente tiver no início da gestação de uma gata, que seja aí nos primeiros 15 dias, vamos colocar 15 a 20 dias, vão diminuir aí em 3 terços. No início, geralmente, são esses sinais clínicos que são observados. Mesmo com a infertilidade, quem que vai identificar a infertilidade em gato? A menos seja um criador. Mas, obviamente, aí pela questão também do cio, periodicidade do cio e tudo mais, nem tem monitoramento de infertilidade. E também não é muito, que também não é frequente, a questão de infertilidade. Por isso, acaba destacando aqui. O problema pode acontecer morte fetal, como também até a reabsorção do feto. Então, o animal vai ter queixa clínica no começo da gestação? Não. Não. Quando você tem a identificação de uma gestação no animal, numa gata, principalmente, além da mudança de hábito, a questão de uma... fica um pouco mais, digamos assim, impassa, vamos colocar assim, gato. Você tem o quê? A identificação, obviamente, pelo menos do volume. Com relação a isso. Muitas vezes associado a aumento de apetite, muitas vezes a procura maior por comida, tudo associado. Então, no início do processo de uma gestação, dificilmente os sinais clínicos decorrentes da infecção, pela ação do vírus diretamente, vão passar despercebidos. Tá? O que faz, muitas vezes, você ter uma gata prene um animal de risco para a infecção? Imunidade baixa. Imunidade baixa. O gasto energético dela é muito alto para manter uma gestação, para determinar a mantenção dela mesma. Então, a conversão, muitas vezes, ou mesmo o estabelecimento de uma resposta imune, ela demora mais. Ela tem que ser mais intensificada na ocorrência do alto gasto energético para manter a gestação. Então, obviamente, que os animais prens, aí, obviamente, uma gata prene, ela entra no grupo de risco também. Ela tem um fator de risco ainda maior, tá? Para determinar a infecção. Tudo bem? No terço médio, que seria entre 20 e 40 dias. Aqui, sim, né? A partir dos 20 dias, geralmente, você já tem um aumento de volume no animal. Você já consegue identificar a preneis. Tá? O que pode acontecer? Aboto, expulsão do feto. Tá? Aí, sim, pode ocorrer a presença, daí, sim, uma queixa clínica. Então, o animal teve aboto. Mas o que pode causar aboto em gato? Infecções parasitárias. A gente vai falar do FIV, FIV pode estar associado também à questão de imunossupressão, a questão de infecções secundárias, bacterianas. Tá? Toxoplasmose. Né? Um exemplo. Então, muita situação na questão do aborto. Mumificação fetal só vai ser observada, muitas vezes, na expulsão. Então, pode perdurar por mais tempo, de 20 e 40 dias, ser expulso no terço final da gestação, e aí, determinar a queixa clínica. Tá? Mas é no terço final, que aí vem um dos grandes problemas com relação à infecção vertical, que é o quê? Problema neurológico. Pô, professor, mas o que tem a ver o parvovírus com problema neurológico? Lembre-se que a gente está falando o quê? De um organismo em formação. Quando a gente fala de uma informação, o problema, a questão aqui é o quê? É o quanto esse indivíduo está repleto de células imaturas, de células em diferenciação ainda. Então, obviamente, esse animal não tem uma barreira hematocefálica já estabelecida, você não tem todo um comprometimento, você não tem estabelecimento de uma resposta imune. Então, a circulação sanguínea, tanto da mãe para o feto, ela é intensa, então a carga viral é muito grande. No feto. No feto. Tá? Então, obviamente, que aqui o vírus, ele vai ter acesso a tudo que é órgão do feto. Tá? Então, o problema neurológico aqui acaba determinando. Então, lesões diferentes locais de sistema nervoso central levam. Deficiência neurológica pode variar desde uma incoordenação motora ou mesmo o animal acaba nascendo, nascendo morto, isso é boa, né? Já sendo um natimorto, vamos colocar dessa forma. Tá? Hipoplasia cerebelar, atrofia de nervo óptico, retinopatia, hidrocefalia são alguns dos sinais clínicos observados em filhotes nascidos de uma gata infectada pelo vírus da panlecopenia. Tá? Ou melhor dizendo, pelo protoparvovírus carnívoro. Tá certo? Bem, são dos principais aí sinais clínicos. Então, isso daqui ainda vai entrar numa queixa clínica? Entra, óbvio, é muito mais evidente, muito mais significativo, né? Causa um impacto muito maior. O problema aqui é o quê? É de você chegar ao diagnóstico de como estão vendo esses sinais clínicos. Dando neurológico, então, em gato, você pode ter endotoxemia, você pode estar relacionado também toxoplasmose, pode estar associado também a FIV, principalmente FELV, associado a imunossupressão, infecção secundária, tudo, muita coisa aí para entrar na lista de diagnóstico diferencial. Então, obviamente, isso daqui vai trazer um problema grave para a questão do diagnóstico aí do clínico. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Então, se tiver dúvida, é só consultar. Estou brincando. em relação ao quadro neurológico, era mais no início. Não, é mais o final e decorrência já do desenvolvimento que você tem. Tanto é que o sistema neurológico, a gente for observar, lógico, a gente for comparar, o desenvolvimento dele é mais no início, decorrência da supernatura. Porém, a circulação e pelo tempo de gestação, muitas vezes, torna-se mais absortivo para o vírus, muito mais permissivo no final da gestação, que acaba sendo, concordo com você. A gente foi observar o que é comum, de homenagem nas espécies, realmente envolvendo infecção até na saúde pública, em humanos, a tendência é ter um dano neurológico no início. Mas no início, o dano é tão grave que, obviamente, o sistema nervoso é comprometido também. Só que o dano, por você ainda ter um indivíduo, vamos colocar assim, um tecido em desenvolvimento pequeno, em formação, o dano é maior também. Então, muitas vezes, o aboto, a reabsorção fetal que acontece aqui no início, vamos botar aqui, que a morte fetal, o sistema neurológico também, obviamente, ele vai ser destruído, infectado, com relação a isso. Acontece com o desenvolvimento, obviamente, você tem aumento também da gestão do feto e as lesões acabam ficando mais localizadas no sistema neurológico. Não que o vírus não vai estar presente em outros órgãos, vai, mas o sinal clínico visto aqui seriam os sinais mais evidentes ao nascimento, na observação dos filhotes. Professor, essa reabsorção está calma, a reabsorção fetal é como, você não tem expulsão do feto, então, todo aquele tecido ele é absorvido pelo organismo, pela própria evolução uterina e tudo mais. Não, tá? Não, mas nem vendo. Tudo bem, pessoal? Tá? Se alguém tiver uma dúvida aqui, só mostrando a questão da patogenia, mas só mostrando, tá? Esses dois lados da questão de transmissão vertical e transmissão horizontal, tá? Sempre lembrando que é uma doença, uma enfermidade com prognóstico bastante reservado, mas associada a terapia de suporte e principalmente, o quanto antes esse animal vier a tratamento, for ter uma busca, né, um acesso a um tratamento, seja suporte e tudo mais, você pode ter sim a recuperação do animal, tá? Mesmo apresentando a questão, o alto dano, né, a questão da imunossupressão, tá? Ansiada aí, esse quadro é o mesmo que eu tirei pra passar pra vocês aí a patogenia, tá bom? Da doença. Tudo bem? Sinais clínicos, então, estão relacionados com imunossupressão, a questão da enterite, né, mas principalmente associado à imunossupressão, então, pela alta capacidade que o vírus tem de se eminar, a hipertemia, ela é frequente, né, então, em decorrência da alta viremia que apresenta no animal, tá? Então, teve viremia, um dos sinais clínicos iniciais é a hipertemia, tá? Então, febre considerável, em torno de 40, 41 graus até, tá? Em gatos aí. Logicamente, que pelo dano que esse vírus vai determinar pela hipertemia, esse animal vai mudar comportamento, então, ele vai ficar uma patima, depressão profunda, bem significativa, tá? Pode estar associado a vômito em decorrência do início de lesão em cripto intestinal, então, pelo dano causado ali, vai ativar centro, desencadeador do vômito, sistema nervoso central e o reflexo é a expulsão de conteúdo, tá? Não que o vírus cause lesão direta na mucosa gástrica, não é isso que está acontecendo, tá? Então, de um a três dias, o animal já pode estar apresentando uma relutância, ele não vai atrás, ele não vai se alimentar, tá? Pode ter inapetência e se for um animal muito jovem, recém-nascido, a morte também, ela é, já nos três primeiros dias, tá? Pela alta grande imunossupressão e desidratação que isso acontece também, tá bem? Sinais clínicos posteriores têm a ver o quê? Com o agravamento desses dois locais que a gente falou que são mais acometidos, órgãos linfóides e também o trato entérico, entre jejum e ilho. Pô, cara, olha que maravilha, gente. Puta merda. O cara contribui com a decadência da humanidade mesmo, gente. Bom, tudo bem. Voltando, né? Bom é o barulho que faz, ele puxa lá do intestino, praticamente. É isso, gente. Só pode ter, né? Vamos lá. Perdi, gente. Desculpa, mas pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, então, esses quadros você tem agravamento desses dois quadros. Então, quando vem, a inculação associada à imunossupressão, o quadro de leucopenino já está estabilizado e a tendência é só indo piorando, tá? Ao ponto de você ter no hemograma, principalmente no leucograma, né, falando melhor, em menos de 200 leucócitos por decilitro. Vocês são conhecedores de taxas normais aí em gatos, tá? Já que são craques aí, futuros doutores em patologia clínica, tá? Mas ninguém precisa ser também conhecedor, isso que eu falo, precisa ser doutor em patologia clínica para saber que isso daqui é um termo quantitativo muito baixo de leucócitos. O problema daqui, oi? é que eu estou falando esses sinais iniciais começam a partir da viremia, não sei o que? Sim, da viremia. Da primeira replicação. Da viremia, a partir da primeira replicação que você tem, você precisa da viremia que isso acaba sendo, determinando a hipertermia. Tá? Tudo bem? Então a debelação leucocitária aqui ela é muito alta, né? Falando aí, né, então você tem aí uma, muito intensa, né, então você tem uma pedra bastante, com relação aos leucócitos aí circulantes, decorrência da ação direta do vírus, como também você vai tendo aí uma desidratação associada, né, uma pedra hídrica e eletrolítica em decorrência da diarreia. Tá? Diarreia não tem mais acento no E, faz tempo, tá? Só que eu queria tirar aqui. Problema associado também ao dano causado pelo vírus no intestino, a dor abdominal. Então na palpação, manipular o animal, geralmente o animal ele se contosse, né, você pega um gato, mas você fica aquele arco. Né, na mão assim, geralmente que pega o abdômen. Ele vai reclamar, ele vai relutar em ser manipulado, em pegar. Tá? Decorrência da dor ali. Tudo bem? Pode ter apresentação, um reflexo da síria para vocês observarem petequias, principalmente região abdominal do animal. Tá? Então aqueles pontos avermelhados decorrentes da lesão associada à formação da coagulação intravascular de forma disseminada. Tá? E isso, obviamente, essa com relação à coagulação intravascular disseminada, a perda de líquido, desentratação, vai levar todo o que a gente falou na parvovirose com relação ao choque hipovolêmico. Né, então choque hipovolêmico iniciado lá por um ataque cardíaco, coração tentando suprimir a falta de sangue no organismo todo e isso é uma tendência o quê? De perder cada vez mais. Né, líquido. Ao ponto de depois você ter o quê? Uma queda da pressão sanguínea associada também a uma queda da temperatura. Um quadro de hipotermia. Tá? Esse quadro associado tanto da pressão arterial, obviamente o sangue não está chegando nos órgãos. Tá? E quando a gente fala de sistema nervoso, você tende a ter muitas vezes questão até de estado de coma do animal. Tá? A perda completa da consciência desse animal. Tá? Isso é um processo adaptativo, né, de adaptação frente a essa questão circulatória em decorrência da SID, decorrência de todo problema direto do vírus, como também principalmente associado à infecção secundária, né, que causa essa coagulação intravascular disseminada. Bem? Lógico que isso daqui são sinais clínicos compatíveis com outras causas. Seja um problema genético, seja um problema não infeccioso de ordem cardiovascular, por exemplo, de ordem respiratória também, pode ser tudo associado. Tá? Em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação aos sinais clínicos? Falo pra vocês, entendimento de sinal clínico é melhor do que vocês decorarem. Relacione os sinais clínicos com o que a gente viu e falou na patogenia. Fica muito mais fácil, tá? E vocês lembrarem também. tudo bem? Infecção intrauterina, tá? Esse é o maior problema. Aquelas lesões neurológicas que eu falei pra vocês, o quadro, ele vai sempre ser permanente. Porque o problema foi tido o quê? Em útero, isso daqui, intrauterina, na formação do indivíduo. Então, as sequelas, ela vai ser permanente. Não teve movimento completo em decorrência da ação do vírus diretamente associado ao dano neurológico. Então, esse animal, muitas vezes, pode apresentar um quadro neurológico que varia bastante. Então, ataxia, hipermetria, tremores, né? Associado com lesão cerebro... encefálica, região cortical, centros motores, região de quarto ventrículo, tá? Membros afastados, então, estação em base larga, o animal fica em decorrência e desce em coordenação, tá? Quedas também podem apresentar. Dano em nervo óptico, falam não somente sistema nervoso central, mas com relação à lesão, você pode ter degeneração de retina associada a dano de nervo óptico também, perda da visão, dificuldade também de enxergar, tá? E isso está associado a uma intensidade variável também da infecção intrauterina, sempre associado ao quê? Ao tempo de gestação que esse animal for infectado. É muito comum uma gata prene, quando infectada, tá? Você tem o quadro de infertilidade, ela não consegue ter uma gestação, tá? Em decorrência do dano, direto associado pelo vírus ali nas células embrionárias, tá? O mesmo, é a morte embrionária ou morte fetal, se ela chegar para o via estabelecer, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relações a esses sinais clínicos? Não? Em relação à vacação, quando o dano não é imunido, o dano não é imunido? Isso, geralmente, fala que no caso, você tem um animal, mesmo em imunossuprimido, você tem um, digamos assim, um equilíbrio entre o sistema imune, ele ainda está controlando a parte da infecção. Porém, se o dano já começou, você já tem estabelecimento, você tem muitas vezes a progressão, se a imunidade dele ainda permanecer deficiente, você tem a progressão. Muitas vezes, uma infecção, que geralmente ela tem um quadro agudo, ela pode se tornar crônica, tá? Pela manutenção. E o grande problema aqui é que esse animal continua sendo disseminador do vírus. Tá? Então, você pode ter casos, muitas vezes, que esses sinais clínicos eles são brandos, tá? Vão viáveis, porém o animal, ele nasce infectado. Então, essa questão é importante, por quê? Porque esse animal vai ser um mantenedor do vírus, naquela situação. Tudo bem? Bom, aqui só mostrando pra você a hipoplasia cerebelar, tá? Do animal. Então, normalmente, toda a parte, controle, texia, tá perdida aqui. Tá? Mostrando aí pra vocês em relação a isso. Tá? Aqui, é só associando também com relação aos dias, né? O curso aí da doença, que vocês observarem a questão da leucopenia. então notem que isso daqui, obviamente, é infecção experimental, tá? Em cobais. Então, a partir da administração do vírus, o vírus ainda vai se replicar no início, replicação lá em órgão linfóide satélite, linfonodo, realmente o órgão nasal, ali mais próximo. E a partir dali, decorrência depois da viremia, de um até três dias, em três dias, ele já atinge um período, né? Uma concentração muito baixa, né? de células leucocitárias. Então, essa leucopenia, ela é intensa de forma bem rápida, tá? Você tem de forma já bem imediata após o estabelecimento da infecção. E ela perdura aí por um tempo, né? Em torno de sete, oito, nove, dez dias aí, uma semana, uma leucopenia bastante severa. E aí, você tem o quê? A recuperação do animal, caso esse animal seja imuno, né? Imuno eficiente ou imuno comprometido, né? associado a isso. Tá bem? Então, tanto o linfose e o nitrófilo, mas aqui, o total, nessa curva aqui inicial, dá pra gente ter uma ideia dessa recuperação. Tá? Isso seria o curso normal de uma doença, associado a um animal que é imuno eficiente, tá? Imuno competente, melhor dizendo. Tá bem? Então, o maior período crítico da infecção é esse início aqui. Tá? Logicamente, é aí que vai estar, não tem estabelecimento do sistema imune e nem tem resposta inata do animal, você tem o quê? Porta livre aí pro vírus fazer o que quiser. E aí é que você vai concentrar os sinais clínicos que vão ficar mais evidenciados no início da infecção. Tá? Então, aí é que você vai ter aí esses casos aí. Então, uma alta leucopenia, quanto maior a leucopenia, pior vai ser o seu prognóstico. Então, uma das formas durante o tratamento da terapia desse animal é você fazer a observação do quadro do leucograma desse animal. Então, você faz um acompanhamento, a cada seis horas ou a cada oito horas, faz lá, colhe o sangue e você vai analisar se essa leucopenia ela regrediu ou ela está aumentando. Tá? Isso acaba comprometendo e vai te dar um prognóstico maior. Então, quanto maior a leucopenia significa que o animal não está recuperando. Mesmo com a terapia suporte. Então, o prognóstico vai ficando cada vez mais reservado ou até ruim. Tá bom? Certo? Outras situações que podem estar associadas aí, principalmente, a gente está falando de órgão hematopoético, a gente está falando de órgão linfóide primário, trombocitopenia, anemia, hiperbilirubinia, binemia, melhor dizendo, por quê? Dando em fígado também, altamente vascularizado. Então, você tem lesões ali associadas a isso. Tá? Taxas, né, de enzimas aí, a presença também de enzima ST, a fosfatase aí, podem estar elevadas, mas mesmo sim, mesmo sendo raro, isso daqui está sendo visto, bastante relacionado a dano empático também causado pela infecção. Principalmente associada à infecção secundária aqui. Tá? Você vai ter uma endotoxemia associada à coagulação intravascular e, obviamente, isso daqui é sinal demonstrando uma insuficiência hepática também. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação ao sinal clínico? Não? E aqui, só mostrando o grau de necrose também em intestino. Tá? Isso aqui, já foi associado, apesar do quadro intéril, não é o principal, mas é uma das queixas. Você me lembra, a gente está falando de parvovírus. Então, imagine a dor desse animal ser manipulado ou ser, né, palpado no exame clínico que seja ou pelo proprietário. Tá bom? Aqui é mostrando dano, a presão das células da cripta, tá? E justamente consegue observar que já são partes de uma, se você tem um infiltrado mononuclear e você vai tendo destruição celular por parte do vírus. Tá? Então, aqui são células, vasos sanguíneos aqui, onde você tem um infiltrado mononuclear também e além aqui de acontecer o dano associado aí ao, diretamente associado ao vírus, né, quadro intérico aí. Tá bom? Dano de células da cripta. Alguma dúvida com relação a sinal clínico, pessoal? Patogenia? Então, vamos passar para diagnóstico. Bom, a gente fala de diagnóstico, o diagnóstico geralmente associado a paleocopenia ele passa a ser clínico, tá? De forma presuntiva. O que significa isso? Vamos juntando informações clínicas associadas a exames complementares a gente consegue fechar o diagnóstico, tá? Principalmente quando associa a leucopenia ou acompanhamento dessa leucopenia por observação do animal associado à história clínica também. Tá? Isso você chega a um estabelecimento de uma correlação mais fácil. E também juntamente com os sinais compatíveis. Dúvida? Hã? 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 Não. Porque o que a gente fala é imunossupressão. Então, você pega um animal principalmente associado a que a gente compara FIV e FELV, a imunossupressão é evidente da mesma forma também. A possibilidade de ter coagulação intravascular, infecção secundária. Só que, no caso da FIV, principalmente no FELV, na FELV, você pode ter uma regressão e a leucopenia não é tão intensa assim. Ela não é muito progressiva no ponto de ter o esgotamento medular muitas vezes associado. Tá? Então, você pode chegar a esse histórico, principalmente associado ao quadro no condicional análise de leucograma frequente ou acompanhando no animal. Não consegue observar. Existe diagnóstico laboratorial? Existe. Tá? É o definitivo? Sim. Tá? Principalmente, tá? Você tem testes aí que volta a falar é a PCR. Tá? Seria aí o principal método de diagnóstico. Existe saemunos enzimático? Existe também snap test para paleocopenia felina? Existe. Tá? Mas como é uma doença cuja digamos assim a incidência a prevalência apesar de ter uma alta morbidade mas a prevalência ela não é muito alta. Então, você tem pouco interesse das indústrias de providenciar de ter uma captação de ter um aprimoramento do diagnóstico em relação a essa enfermidade. Então, é muito pouco é muito difícil encontrar testes imunosemáticos rápidos snap test associado com a paleocopenia. No Brasil eu não conheço empresa que vende mas na literatura pesquisando na internet sei que tem tá? Mas é tudo importado. Tá bom? Principalmente porque as outras doenças de enfermidade causadas por vírus em gato que a gente vai falar que a leucemia felina e a imunodeficiência felina essa sim tem uma prevalência muito alta. primeiro porque não tem vacina né? É uma doença transmitida da mesma proporção da paleocopenia aqui que a gente tá falando então é muito mais prevalente e dessa forma o interesse também de indústrias farmacêuticas de biotecnologia é muito maior e aí a disponibilidade desse recurso é muito mais fácil também tá? Então hoje o que a gente coloca aqui somente desses casos estão listados a PCR no caso da paleocopenia felina passa a ser o diagnóstico não que seja o mais acessível tá? Mas geralmente é o que é utilizado aí para diagnóstico etiológico diagnóstico definitivo também Microscopia eletrônica isolamento viral tá? Esquece isso aqui só coloquei porque tem na literatura tá? Que pode ser identificado o vírus ou mesmo características relacionadas a isso e aí isolamento viral também cachorro né? em velino tudo mais em células né? de tumor de rin felino por exemplo são células permissivas ao vírus o vírus tem capacidade de replicação mas não e aí tem um isolamento viral duas semanas para você lançar o diagnóstico no mínimo tá? Sorologia pode ser utilizada? Pode tá? para identificação só que lógico sorologia está detectando anticorpos então vai te dar uma soropositividade significa que o animal ele tem anticorpo não está significando que o animal tem um vírus mas que ele já foi apresentado o vírus já teve contato com o vírus como também pode ser vacina né? então é muito importante você perceber o diagnóstico sorológico principalmente a imunoflorescência indireta existe kits de elisa esse sim mais fácil de ser encontrados mas imunoflorescência indireta também tá? podem estar associados aí tudo bem pessoal? dúvidas? não é só isso? não? vamos falar de tratamento gente aproveitem para matar a curiosidade de questão de tratamento que a gente está falando que quando a gente entrar em animal de produção não tem nada de tratamento tá? praticamente nada vamos colocar assim né? daí é ele fala daí são doenças altas a letalidade é muito alta lógico que abate tem que ser mal né? mas nem caracteriza como letalidade tá? então dificilmente mais pra frente vai falar questão de tratamento mas pode citar o tratamento é proibido o tratamento não é feito realizado mas vamos falar da panleucopenia felina o tratamento logicamente é um tratamento de suporte né? associado aos métodos aos sinais clínicos aí que são apresentados então uma das terapias iniciais obviamente é a fluidoterapia pra você manter né? ou também restabilizar o animal com relação a característica hídrica e eletrolítica né? então põe o animal na fluidoterapia é a primeira a primeira ferramenta praticamente da terapia aí tá? por quê? porque a perda de líquido é muito alta nas diarreias infecções secundárias associadas a septicemia então associada também a vômito né? o dano a desidratação é maior ainda tá? além obviamente dessa fluidoterapia também isso é uma pota aí também de muitas vezes administração de glicose pra você restabelecer também o animal na questão hemorragética também tá? a doença sempre vai ter um prognóstico desfavorável gente tá? por quê? vai depender do quanto esse animal vai ou não se recuperar com base na terapia de suporte pior ainda mais esse animal vega já num estado muito ruim na condição fisiológica do animal tá? sinais clínicos já associados a infecção já mais é um pouco mais duradoura tá? então sempre é o prognóstico desfavorável o que que você vai manter? o que que esse prognóstico vai variar? de acordo com se esse animal vai recuperar ou não com a terapia de suporte então análise relacionada a demograma leucograma ela tem que ser frequente esse animal em observação então quando você tem um quadro de leucopenia uma suspeita de leucopenia onde você pega o hemograma e leucograma evidencia uma leucopenia bastante intensa severa aqui com queda não somente de alguma classe de leucócitos mas somente com toda a classe neutrófilo basófilo e o zinófilo principalmente linfócito tá? esse animal pode suspeitar de paleocopenia fenina tá bom? suspeita fica maior ainda quando mantém esse animal em observação faz um outro hemograma né? colhe outro sangue faz hemograma faz leucograma se tiver associado então alteração de hemograma com anemia trombocitopenia e por aí diante o problema é medula óssea tá? associ você vai tendo o que? observação desse animal caso note com a terapia suporte associ antibiótico terapia que eu não falei aqui pra evitar infecção secundária você tem o restabelecimento desse animal no quadro a leucopenia ela fica um pouco mais branda tá? você volta a ter um aumento de leucócitos circulantes de forma geral isso vai te dando um prognóstico já e jamais favorável tá? somente determina alto pra esse animal quando esse animal não tiver sinais clínicos compatíveis ao vírus diarreia determinar e o quadro de leucopenia também for eliminado tá? fora isso se ele não estabelecer terapia suporte o que vai acontecer? ele pode ter uma recidiva o que ele pode fazer? o quadro de leucopenia ela tá numa crescente leucopenia não o quadro do restabelecimento do nível de leucose circulante ele tá numa crescente então já tava numa crescente fiz os últimos dois no último um dia dois dias fiz dois hemogramas a tendência ele tá recuperando da alto mais com terapia né? põe lá prescreve pro proprietário vai manter muitas empresas nem uma fluidoterapia se o animal começa a ter interesse que eles vão se alimentar de novo beber água pronto você pode tirar o equilíbrio hidroeletrolítico praticamente já foi estabelecido tá? você pode já dar alto pro animal e aí né? mantém a terapia pelo menos antibiótico terapia e observação na casa tá? dúvidas com tratamento pessoal não? profilaxia o que que se tem? além das questões aqui da resistência tá? a gente vai falar pra frente você tem também a vacinação tá bom? a vacinação ela tem tanto forma inativada ou atenuada mas hoje você tem uma crescente muito grande das opções que tem comercialmente disponíveis somente ter somente não ainda encontra tá? mas a busca é muito maior por uma vacina atenuada é a vacina mais nova pra paleocopenia nova que eu digo já de uns 10 anos tá? mas justamente é que confere mais e maior imunidade não é que a vacina atenuada por que que existem os dois tipos de vacina? vamos primeiro explicar isso daqui qual que você tem maior segurança com relação a patogenicidade da cepa vacinal a morta a inativada tá? que seriam vacinas subunidade as mais tecnificadas tá? pra que tipo de animal que se administra uma vacina inativada? uma cadela uma gata prema gestante que mais? animal mais velho que muitas vezes pode estar sobre um foco de ah teve um animal ali que pode ter teve paleocopenia e outro animal meu que nunca tomou vacina vou deixar ele exposto principalmente o parvovírus que pode estar presente no ambiente vou vacinar logicamente separa daquele local também tá? vou dar vacina inativada ou atenuada? escolha do proprietário né? que tiver mais fácil acesso muitas vezes mas o ideal seria o que? inativada depende também do status fisiológico do animal se o animal já é bastante idoso bastante debilitado a condição fisiológica não não né? não facilita pra você determinar uma situação da uma cepa atenuada dá vacina inativada filhote também tá? mas vindo de uma gata preen onde você nunca teve problema relacionado com a leucopenia nunca teve a morte uma aninhada que tá perfeita né? teve movimento completo durante a amamentação e tudo mais leitamento normal vacina atenuada a imunidade é conferida de melhor porque você tem um vírus vivo porém atenuado e logicamente o estímulo a imunogênese é muito maior tá? então isso vai conferir uma imunidade muito mais duradoura também tá? associada aí o protocolo são duas doses tá? e revacinação a cada três anos no caso da vacina atenuada tá? primeira dose de seis a oito semanas de idade que é justamente final aí né? do processo né? de aleitamento tá? e depois um mês depois você faz a segunda dose na revacinação é uma dose apenas tá? é só nessa prima vacinação que são duas doses tá? associadas aí tudo bem pessoal? dúvidas? não? qual que é o outro ponto relacionado à prevenção? não tá aqui no slide mas que a gente já falou se tiver um sinal que você isola os animais então aí você tá agindo aonde? ambiente né? tá além do animal que tá em tratamento você não vai colocar juntamente com o animal sadio principalmente os animais que não foram vacinados tá? vai estar associando o ambiente higienização adequada sanitização adequada melhor dizendo tá? solução lá com hipoclorite de sódio né? água sanitária concentração de 3 0,05% 0,3% tá? litro de água lá 30 ml de solução e joga balde tá? tempo de ação disposição aquele agente químico 10 a 15 minutos 10 minutos no mínimo tá? não vai fazer fumegação hipoclorito com o negócio e tudo mais não precisa no hospital vai fazer mas é pra outra situação tá? não tem a ver com parvovírus hipoclorito de sódio é suficiente 10 minutos falando de parvovírus é o suficiente não vai ter problema mais dúvidas pessoal? não? então tá bom